Música Olá amigos, está começando Rio Grande Rural. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. Em São Paulo das Missões, exemplo de sucessão familiar. A história de quatro gerações que convivem e comandam uma propriedade com gestão compartilhada e muito diálogo. No quadro Janela Rural, impacto das boas práticas agrícolas do projeto Rio Rural. Sétima Conferência Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional Sustentável é realizada em Porto Alegre. Um sistema que melhora o aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. Nonagésima terceira expofeira é realizada em Pelotas. E na receita da semana, bolo de banana, feito com alunos da APAI do litoral norte do Rio Grande do Sul. Tudo isso no Rio Grande Rural, produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Música O segredo da sucessão familiar rural pode estar relacionado com a gestão da propriedade, que pode determinar fatores como boa convivência, rentabilidade e qualidade de vida. Exemplo disso a gente pode conferir em São Paulo das Missões, onde quatro gerações convivem na mesma propriedade, com diálogo, planejamento e metas bem estabelecidas. Eu sou Nair Naitzky Gritzman, sou a filha da Delfin, Nair Naitzky. Meu nome é Seno Gritzman, sou esposa da Nair. Eu sou Joabel Naitzky Gritzman, filho de Seno Gritzman e Nair Naitzky Gritzman. Sou a Sandra Rose Gritzman, Vorpágio, esposa do Joabel. Meu nome é Maiko Kaua, Vorpágio Gritzman, sou filho de Joabel. Meu nome é Mayara Laís, eu sou filho do Joabel e da Sandra. Quatro gerações, unidas pelo laço de sangue e pelo gosto pela vida no meio rural. Eles conseguiram colocar em prática o que é o sonho de muitas famílias, viabilizar a sucessão familiar rural, com renda e com qualidade de vida. Muito diálogo, gestão e perseverança foram alguns dos ingredientes para que este cenário fosse construído. Primeiramente, tem que gostar do que faz, né? Eu nunca me identifiquei em trabalhar na cidade, porque eu sempre gostei de trabalhar no interior. Então, acho que isso que foi o maior, que mais me incentivou a ficar aqui. Tem uma infraestrutura já montada, né? A gente só vai dando sequência ao trabalho que ele vinha fazendo. E você segue investindo também, né? Porque vocês têm a intenção de permanecer e daqui a pouco viabilizar para que algum dos filhos de vocês permaneça também? É, sempre, na medida do possível, a gente vai investindo, melhorando, adquirindo equipamentos novos, né? Tentando mostrar para os filhos que é viável, sim, né? Essa estrutura que o Joabel menciona passou a ser construída há quase meio século. O concreto deste alicerce é a União. Pois é, agora já vai fazer 40 anos que estamos casados, né? E daí, todo esse tempo, já estava morando aqui. Trabalhando, primeiramente, junto com o meu pai. O pai depois foi, a mãe foi. Mas foi mudando, foi mudando. Depois vieram os filhos, foram crescendo. E assim, a gente foi mudando. E os rapazes também, o Joabel é bastante interessado nessa lavoura, nessa parte, né? Entende bem das coisas e fomos trabalhando e fomos melhorando. E o que te motivou a ficar aqui na propriedade também é a presença da família. Pois é, isso é uma outra parte. Eu devo muito à minha esposa também. A esposa é uma guerreira, né? Trabalha muito e me ajuda bastante. Minhas filhas também ajudam. Então, isso tudo motiva. E hoje, graças a Deus, a gente está muito bem. Estamos bem de vida aqui. Não tenho que se queixar, né? Para qualificar as decisões que gerassem maior rentabilidade da família na propriedade localizada a 10 quilômetros da sede do município, foi necessário levar tudo na ponta da caneta. Planejamento e metas foram definidos. Fazer a gestão da propriedade nem sempre é tão simples. São muitas coisas a serem pensadas, desde aspectos produtivos, sobre qual o manejo a ser adotado, o preparo do solo, os insumos a serem utilizados, os recursos disponíveis, até mesmo questões como a preservação dos recursos naturais e a promoção da saúde e do bem-estar da família. É preciso entender onde se está e onde se quer chegar. Para ajudar nesse contexto, desde 2017, o Programa de Gestão Sustentável da Agricultura Familiar, coordenado pela Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, é executado pela EMATER, junto a essa e outras propriedades do Estado. O Programa de Gestão, nós começamos aqui na propriedade a trabalhar em 2017. Na época, a gente fez um diagnóstico da propriedade, onde foi coletado vários dados, inclusive das atividades produtivas aqui da propriedade. Após a gente saber dos dados, começamos, então, junto com a família, fazer um projeto produtivo. E nesse projeto, a gente vai estar também trabalhando toda a parte social, econômica da propriedade. Cada ano, em julho, a gente faz as repactuações, onde a gente avalia as metas que foram postas no ano anterior e o que a gente vai fazer daqui para frente. E dentro das metas aqui para a família está a melhoria da qualidade do leite, a melhoria também da produtividade, aumentar a produção de leite e também plantar pastagem perene, principalmente para largar as vacas durante a noite, que é um período que as vacas descansam na pastagem através de um sistema de piqueteamento com a colocação de água, então, para os animais ficarem ali comendo e bebendo água e dormindo. Planejamento, divisão de tarefas, atingimento de metas. Como isso tem ocorrido na prática? A Sandra pode explicar melhor. Assim, a maioria sempre sentamos, dá essa pergunta, né? Dá para comprar isso, vamos comprar aquilo, se nós temos condições, né? O trabalho se dá, se influencia nisso, né? O que a gente tem na propriedade para conseguir os nossos objetivos, se conseguimos com isso ou não, né? Então, sempre tem também um planejamento antes de tomar a decisão. Sim, sempre é planejado, né? Muitas vezes, o que nós vamos comprar se dá, os nossos recursos que nós temos, né? Se dá para comprar até próprio trator, adubo, milho, onde é que vamos semear, o que vamos plantar, qual é que vai ser empleitado, né? E para isso, vocês têm um controle que vocês fazem também? Vocês fazem anotações, fazem o acompanhamento do que é feito? Sim, todo mês é feito, preenchidas folhas, né? O que gastamos em luz, o que é feito em ração para as vacas, em investimento no leite, nos tratos, né? Os remédios, medicação que são compradas para as vacas, tudo é planejado, né? E feito, né? E as atividades do dia a dia, como vocês fazem essa divisão das tarefas? Assim, de manhã, saímos, né? Cada um vai para o seu trabalho, as mulheres nas vacas, lidando, tirando o leite, né? Deu os homens já, eu trato, né? Daí, durante o dia, daí eu já vou junto na lavoura também. A Anaíra, a sogra, daí fica em casa, a maioria na casa, né? O próprio trabalho. Aí sempre durante o dia, aí de tarde também, né? Daí de tarde ela vai junto na lavoura, muitas vezes, né? Assim, eu estou bastante na lavoura com o marido também, trabalho. O resultado desse trabalho está em um cenário que remete à qualidade de vida, com produção de frutas e hortaliças para o consumo, com espaço para dialogar e um cuidado especial com o local em que se vive. O resultado também pode ser percebido na produção de leite. Ela cresceu de 124 mil litros ao ano entre 2017 e 2018 para 155 mil litros entre 2018 e 2019. um aumento de mais de 20%. O bananal de 2 hectares complementa a renda. Um diferencial em nossa região. O que eu sempre acho é muito bom ter a comunhão, ter entendimento com os filhos, todo mundo trabalhando junto. Porque é o ditado que diz, a união faz a força, né? A saca de 50 quilos do arroz em casca foi vendida essa semana a R$ 44,80. A saca de 60 quilos do feijão foi comercializada a R$ 142,19, redução de 0,22%. Milho saca de 60 quilos, R$ 33,90, aumento de R$ 1,62%. Soja saca de 60 quilos, R$ 78,86, aumento de 0,52%. A saca de 60 quilos do sorgo granífero foi vendida a R$ 27,37, aumento de 0,51%. E a saca de 60 quilos do trigo foi vendida a R$ 38,54, queda de 1,08%. Veja no próximo bloco, no quadro Janela Rural, impacto das boas práticas agrícolas no projeto Rio Rural. Um sistema que melhora o aproveitamento das pastagens para a alimentação do rebanho. No quadro Janela Rural. Legenda Adriana Zanotto